História completa de um cadeirante que tentou assaltar uma relojoaria. Falando, não fica tão impressionante quanto mostrando a imagem. Veja o que aconteceu e agora eu quero ver certinho quem é esse cidadão e por que ele fez isso. Foi no ar. No bilhete, a ordem. Passa tudo, não chama atenção. A mensagem escrita em uma folha de papel foi entregue usando os pés. O cadeirante que aparece nas imagens é um jovem de 19 anos, deficiente auditivo e mudo. Além disso, tem paralisia cerebral e mobilidade reduzida nos braços. Realmente se trata de um fato bastante inusitado e assim que levado à delegacia de polícia, foi feito o registro de ocorrência policial para que a gente possa agora na Polícia Civil de Canela instaurar um inquérito policial. A tentativa de assalto inusitada aconteceu em uma joalheria em Canela, na Serra Gaúcha. O vídeo da câmera de monitoramento mostra o rapaz usando os pés para segurar a réplica de uma arma. Ele também carregava uma faca. O jovem não tem antecedentes criminais e por isso vai responder ao inquérito em liberdade. A polícia quer descobrir agora se ele agiu por vontade própria e sozinho. Testemunhas acionaram os policiais da Brigada Militar que estavam por perto. Eles chegaram rapidamente e conduziram o jovem até a delegacia, onde um familiar teve que auxiliar na comunicação. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso. E é através do inquérito policial, através de uma investigação, que nós conseguiremos assim compreender exatamente o ocorrido, todas as circunstâncias e principalmente para compreender se esse investigado agiu sozinho, se agiu de vontade própria e também todos os outros elementos importantes. As imagens ali deixam bem claro como se deu o fato, nos traz elementos assim iniciais bastante importantes. Segundo a polícia, seria praticamente impossível a consumação do crime, principalmente pela condição física dele e da impossibilidade de fuga, já que a velocidade da cadeira motorizada é pequena. Então, sem dúvida, ele não poderia fugir, né? Tanto que ele ficou lá, a polícia chegou, ele continuou lá. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, qual seria a sua reação? Se você que está em casa com o balanço geral estivesse desse lado do balcão aqui, exatamente nesse ângulo, e visse alguém com o pé apontando uma arma para você, o que você ia fazer? Depois, soube-se que essa arma era de brinquedo, tudo bem, mas você iria arriscar? De repente, essa arma cai no chão, atira por acidente, mata alguém, seja ali o atendente ou seja um cliente que está na relogiaria. Olha, eu nunca dei, eu estou no jornalismo já há algum tempo, pelo menos desde 2007, nunca dei uma notícia assim. E eu acho que você nunca viu também. Tá aí, agora vai ter que se consultar e se acertar com a lei esse cidadão aí.